Para quem não me conhece, eu sou Emily e sejam todos bem-vindos a mais um Reagindo de hoje aqui no canal comigo. Hoje vamos estar reagindo ao vídeo do Rodolfo Augusto. Chegou o grande dia, Renata Garcia irá fazer a cirurgia. Finalmente, Renata Garcia vai fazer a sonhada cirurgia dela e vamos torcer para que dê tudo certo. Aliás, já deu certo. E para você que está caindo aqui de paraquedas no canal, já convido você a se inscrever e arrebentar no like aí e acompanhar os próximos vídeos que vão vir aí no canal. Então, chega de enrolação, bora para mais um Reagindo de hoje aqui comigo. E bom vídeo para vocês do outro lado do mundo. Galera, chegou o grande dia que vocês mais esperavam, que é o que? Estou levando a Renata para fazer a cirurgia no seu rosto, para ela ficar como vocês devem. Está me imaginando como ela vai ficar, como todo mundo comenta. Bom, a gente sempre imaginou nesse tempo todo da Renata Garcia como que era ela. Qual seria a aparência da Renata Garcia? E agora, com essa cirurgia aí, nossa, ela vai ficar mais linda do que já é, sem dúvidas. Vai ficar linda, maravilhosa. Todo mundo já te ilugia bastante, Renata. Eu mostro, tá, galera? Os comentários de vocês. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque eu não vou gravar dirigindo. Olha, que bacana. Ele mostra os nossos comentários, os comentários de vocês aí. Então, assim, é um incentivo para ela, para incentivar ela. Então, assim, é muito bacana isso. Eu mostro todo o comentário de vocês para a Renata, tudo. Ela vê tudo, galera. Vocês, tipo, eu não posto ela no Instagram, nada. Porque ela só quer aparecer no YouTube. Só isso. Começou a história, ela permitiu da história estar no YouTube e ela quer que finalize no YouTube. É aquilo, né, galera? Para quem acompanha há muito tempo a história da Renata Garcia, começou no YouTube. Então, nada mais certo do que a história terminar no YouTube. Muito bacana isso. Tá? E você está ansiosa, Renata? Não, estou com um pouco de medo. Um pouco de medo? Ela está com medo, hein? Mas por quê? Eu também no lugar dela estaria. E pode dar errado. É, galera. Simplesmente tem os riscos. Todo mundo sabe que toda cirurgia dela é cirurgia plástica, né? Às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado. Exatamente. Mas vamos pensar positivo, né, galera? Então, galera, para essa cirurgia ocorrer tudo bem, eu preciso da ajuda de todos vocês. Galera, toda cirurgia dá medo e corre risco. Milhares de pessoas hoje têm medo de fazer uma cirurgia. Eu sou uma, eu tenho medo de anestesia, eu tenho medo de não acordar mais. Então, isso aí é normal. Então, é normal ela sentir medo. É normal ela estar com bastante medo. Porque será a primeira, como que eu vou dizer, cirurgia dela. Ainda mais cirurgia plástica que demora demais. Então, assim, imagina como que ela está com o coração dela ali, ó, batendo. E a mil. Que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento. Como vocês se uniram das últimas vezes que eu pedi uma grande ajuda para vocês. Que deu muito certo, deu muito like, deu muito comentário. Eu quero que vocês façam isso pela Renata, tá? Juntos somos mais fortes. Deixa o seu joinha, pega o celular do seu pai, pega o da mãe, da avó, do irmão, do todo mundo que estiver por perto. Papagaio. Entra no vídeo. Periquito. Deixa o seu joinha. E deixa um comentário. Isso aí. De energia positiva, uma força positiva para tudo dar certo. Para a Renata se sentir bem. Já deu certo. Na hora que você está indo fazer a cirurgia, que falta poucos minutos. A cirurgia dela será de noite. Agora são exatamente 6 horas da tarde. E aqui são 20 e 10. E provavelmente amanhã ela já vai poder retornar para casa. Se tiver tudo ok, tudo correr certinho. Se Deus quiser vai dar tudo certo, né Renata? Já deu. E todo mundo pergunta se a Renata vai continuar no canal. Galera, é o seguinte. Nós temos vários planos. A Renata também tem umas... Oh! Eles têm vários planos. E ideias. Quais serão os planos? Será que eles estão namorando? Quais os planos que eles têm aí para o canal? Eu estou curiosa já. Você está curiosa? Eu também estou. Nem vou dormir de curiosidade. Durante esse tempo que ela estiver de recuperação, não tem como ela aparecer. Ela vai estar de recuperação. Porque inclusive a gente não sabe como que vai estar o rosto dela na hora, tá? Verdade. E é o seguinte, galera. Vou pegar a viagem agora. Nós vamos pegar a estrada. E vou estar levando... A cirurgia dela vai ser às 9 horas da noite. E eu não sei quanto tempo de cirurgia que leva. Então, se eu puder me informar de alguma coisa sobre a clínica da onde a gente está levando ela, a gente mantém vocês informados. Mas acredito que não por ser particular, tá? Se fosse uma clínica pública, acredito eu que poderia até gravar. Mas por ser particular, eu não sei. Então, desejem força, positividade para a Renata, que vai dar tudo certo, né, Renata? Já deu certo. Pode ficar de boa. Eu estou confiante que vai dar tudo certo. E vem muita coisa para vocês ainda, tá? Muitos vídeos agora já estão na reta final. Estou curiosa, hein? Renata fazendo essa cirurgia, ela melhorando, tiver 100%, a gente vai mostrar o verdadeiro rosto dela todo pronto. Depois da cirurgia, imagina ela depois da cirurgia. Porque ela já é linda, tem uma beleza assim, sensacional. E quando fizer a cirurgia, nossa, meu Deus do céu. A cirurgia, né, Renata? Vai ficar mais linda que ela é. E a Renata topou fazer uma coisa. Qual coisa? Todo mundo vai falar, nossa, mas ela está indo com a roupa toda suja, mano. Galera, eu quero que vocês respeitem. Tem surpresa. Eu quero que vocês respeitem a Renata. Por ela ter essa decisão de usar essa roupa, porque era da mãe, tá? Ah, mas tá suja. Galera, não sai. Galera, eu também, eu era igual vocês aí do outro lado. Eu me perguntava muito por que que ela não tirava esse vestido do corpo. Porque a pessoa tem um carinho, um afeto, ainda mais que era da mãe dela. Então, assim, é o único jeito de ela sentir a mãe dela próxima a ela, presente. Então, assim, é normal. Mas o importante é que ela lava o vestido, viu? Porque eu, eu, sem vocês, eu achava que nem lavava o vestido. Mas brincadeiras à parte, galera, ela lava o vestido. Sai, não sai. Por incrível que pareça, não sai. Ih, manchou o vestido. A gente já conversou com o hospital, eles falaram que não... Inclusive, quando ele achou Renata Garcia, eu achei que ela tinha fugido de um casamento. Não tem nada, nenhum problema dela estar usando essa roupa. Chegar lá, ela vai ter que vestir uma roupa de cirurgia. Enfim, mas vem novidades pra vocês, tá? Novas roupas, novos penteados, nova moradia da Renata. Vai ter muita coisa legal. Nova roupa. Já não vai ser aquele vídeo de suspense, terror, tá? Agora vai ser, tipo, graças a Deus, a parte mais assustadora já passou. E ela tá tão nervosa que ela tá assim com a mão. Ela deve tá suando frio ali. Foi quando eu encontrei a Renata pela primeira vez e aconteceu muitas coisas. E pra você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento, corre lá atrás. Corre lá atrás e assiste desde o começo tudo o que aconteceu com a Renata. Vou assistir sim, com certeza. E todo o trajeto, a trajetória da história dela. Vocês também assistem, viu, galera? A gente teve a oportunidade de tá gravando. Tem coisas que a gente não conseguiu gravar, que são coisas que aconteceram com ela fora de... Não, eu não tava perto, tá? Então é isso. Bora pra lá então, Renata? Bora. Então, galera, a gente vai seguir viajando agora nesse exato momento, tá? E vai dar tudo certo. Já deu. Bora? Bora. Então vamos, galera. Isso aí, meus amigos, vai dar tudo certo, tá? Então é isso aí. Rodolfo, para o carro. O que que aconteceu agora? Mais do nada. O que aconteceu, Renata? Abre o carro, eu quero descer. Mas por que do nada? Eu tô com medo, Rodolfo. Mas por que, rapaz? Não vai dar certo. Mas do nada, a gente tava conversando agora, acabamos de falar que ia dar certo. O que que você tá sentindo? Cara, Rodolfo, eu não quero mais ir. Por que? O que que você tá sentindo? Eu tô com uma impreensão, Rodolfo. Como vocês tão percebendo, ela tá com respiração muito ofegante. Por quê? Ofegante porque ela teve uma crise de pânico aí. E a mão dela deve tá suando mais fria do que já tava. Vocês tão percebendo, ela tá assim, ó. O coração dela parece que vai sair pela boca. De tão, assim, em crise de medo que ela está naquele momento. Não vai dar certo. Vai dar tudo certo. Calma. Galera. Vai dar errado, Rodolfo. Não vai dar errado, Renata. Mas se você pensar que vai dar errado, vai dar errado mesmo. Você tá positiva. Você tem que ter energia positiva, que vai dar certo. Coloca Deus na frente. E que vai dar certo. Você tem que pensar como eu sempre pensei. Não, Rodolfo, eu não quero ir mais. Não, Renata. A gente tem que ir. Ela desistiu. É um sonho seu. A gente já até pagou. A gente ajudou. Os inscritos ajudaram. Tô com muito medo, Rodolfo. Mas fica tranquila, tá? Vai dar tudo certo. Galera, torcem por ela. Mande bastante comentário positivo. Gente, galera. Torce. Bastante comentário bom. Rodolfo, vai pro carro, Rodolfo. O que eu quero dizer? Renata, para com isso. Não precisa ter medo. Não precisa. Eu confio. Você dá errado, Rodolfo. Não vai dar errado. Entendeu? Você tem que pensar que tem muitas pessoas. Torcendo por você. Tem eu, tem a minha. É, Rodolfo. Se tivesse uma água aí, você tinha que dar uma água pra ela. Uma água com açúcar, viu? Família, tem todo mundo que tá assistindo aqui, ó. Verdade. Todo mundo tá com você. Eu tenho certeza que esse vídeo vai dar muito mais de 20 a 30 mil visualizações. Lembrei do Renato Garcia. Já pensou mais de 30 mil pessoas torcendo pra você? Pra dar certo? Então, vamos pensar positivo? Isso aí. Que vai dar certo. Tipo, já deu certo. Você tem certeza que você não quer fazer? Você quer desistir de todo o seu sonho? Rodolfo. Você sempre sonhou. Mas vai dar certo, tá? Confia. Eu também sou muito medosa. Confia. Tá na mão de Deus, vai dar tudo certo. Você vai ver. Todo mundo, todo mundo, a hora que vê que você fez a cirurgia, vai dar super certo. Confia. Tá? Pode confiar. Galera, só um momentinho. Já eu volto com vocês, tá? Renata, tá bem... Eu estou no controle, Renata Garcia. Confia. Confia. E a gente vai... Vai ocorrer tudo certo. Vai conversar um pouquinho, tá bom? Tá? Tá bom? Não, não. Renata, calma. Não precisa abrir a porta. Não, não, não. Calma. Calma. Fecha a porta, Renata. Porque tá todo mundo com você. Calma, calma. Fecha a porta. Fecha. Calma. Misericórdia. Fechou. Tá todo mundo aqui. Galera, manda. Manda, por favor. Ajuda. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Vocês querem ver que a Renata... Viu, galera? Ela tá em pânico. Toda hora ela tá... Por quê? O batimento dela ali deve tá acelerado igual Velozes e Furiosos. Porque o medo, ele faz isso. Renata, vai ficar bem? Deixa seu like. Deixa o comentário pra ela. Isso aí. Deixa o like. Comentário é muito importante. De forma que vocês quiserem. Que seja bom, tá? Isso aí. Tá, Renata? Fica tranquila. Comentário bom. Vai dar tudo certo. Tá bom? Relaxa, Renata. Vamos fazer o que a gente... A gente... Né? O que a gente programou. Que vai dar tudo certo. Tem todo mundo que tá assistindo esse vídeo que tá torcendo por você. Tá? Eu sou uma que tá torcendo. Vamos que a gente tem que viajar uma hora e milha. Eu e milhares de pessoas. Pra gente poder tá chegando na clínica. Tá? A gente tem que chegar um pouco adiantado. Eu e onze mil pessoas. Pode ficar tranquilo. É sim. Fica tranquilo. Galera, é o seguinte. A gente tá indo. Se qualquer coisa acontecer, eu volto a gravar pra vocês. Tá bom? Tá bom, Rodolfo. E desejem sorte. Sorte, Renata. Tá. Pode ir? Podemos ir? E o local é longe, hein? Podemos ir? Onde Judas Pedrosa bota. Confia nos inscritos? Você confia no povo que te assiste? Confia. Sim. Então é isso, galera. A gente vai partir agora, nesse exato momento. Desejo de sorte. Sorte. E todos fiquem com Deus. Amém. Que agora, reta final. Renata vai fazer a cirurgia. E vai dar tudo certo. Beleza? Beleza. Então vambora, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tamo junto. Fui. Tchau.